Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer um vídeo bem gostoso, é um dos vídeos favoritos da Thalita que é experimentando alguns docinhos aqui do Japão, então a gente comprou aqui algumas balinhas bem diferentes que a gente nunca experimentou, então detalhe, inclusive essa embalagem aqui dá o foco na cara dessa mulher essa bala parece ser super saborosa, só que não, e o que mais que tem aqui Thalita? tem essas balinhas aqui que estouram na boca, a gente tem um salgadinho aqui que está falando que é de yakisoba tem esse chiclete aqui, que eu não sei mais ou menos o que é, mas tipo vem as coisas escritas assim, ele é um palitinho então parece ser bem legal, gente, o gosto dele também é bem diferente tem essa balinha super fofa da Hong Kong, isso aqui é uma fofura, então tem coisas diferentes, coisas fofas e também tem esse aqui que é da Disney, a nossa amiga, ela ganhou de presente, ela deu dois pra nós aqui falou aqui, disse que ele é muito gostoso, só que não, né, então a gente ganhou é bem ardido, então eu tô com medo de comer isso super, 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 super saboroso é, estamos até com água aqui do lado, já, estamos com água, com lenço de papel aqui, porque se não for legal, gente já, na hora é, então vamos começar pelo que Thalita? O que você quer começar? vai ser esse aqui, vai, pelo yakisoba, gente meu Deus do céu, vamos lá ai ai ai, olha, ele parece yakisoba mesmo nossa, parece miojo, gente olha gente, não vai dar pra vocês verem de longe, mas tipo, ele é uns negocinhos que parece miojo, quando você quer aparecer miojo cru é gostoso, né, eu gosto é, então, parece miojo cru, olha assim, acho que assim dá pra vocês verem vamos lá, então vai, um, dois, três, e... já, cara já ah, você pegou bastante na mão, né, a inteligente aqui não pegou eu peguei um só, gente, o negócio é pequeno, a pessoa pega um ah, não é ruim não, gente não, não é ruim, mas ele tem um doce, eu tenho uma pegada de doce no meio, já, tá sentindo? tipo assim, tem um salgadinho, mas tem uma coisinha adocicada, sabe, um... é um molho mas é gostoso é, é meio ardidinho, não sei e tipo assim, picante vai fazer sete anos que a gente tá aqui no Japão e nunca experimentamos isso aqui, né sempre passamos e tipo, não tem uma aparência... muito atrativa não, não tem, né, então é gostosinho é a gente pegou a embalagem mini, né, deve ter o maior também deve ter mas tá aprovado e o próximo rodacinho, gente, é o... essa mulher é linda aqui, só que não essa mulher beautiful, gente não, olha o bico que essa mulher tá fazendo na embalagem, pense parece que ela passou super bonde na boca e ficou assim mas ela é macia, é aquela bala maciozinha ainda bem se fosse... é, a embalagem é bonitinha, gente, as coisas já funcionam muito é ah, é maciozinha, ó isso é bom, né olha o creminho azedo aqui a minha tá até melada já até refis, gente 3, 2, 1, e já aguenta 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 nossa, é bom, meu olho gente, isso aqui é o... nossa, eu não vou... gente do céu olha os meus olhos não é azeda, gente ela tem um gosto horrível horrível o gosto dela, sei lá do que que é parece... tem cheiro de chulé o negócio parece queijo podre não sei, gente ué, não tem nada a ver com queijo nada a ver não sei, só sei que é horrível e me deu ânsia eu vou comer você vai misturar com yaksoba? meu deus e agora eu entendo porque a mulher faz essa careta, né que provavelmente a gente fez igual essa bala aqui é levanta defunto tá com sono, manda ver ele deu ânsia e o próximo anusinho, gente é esse daqui, olha tem dois sabores tem o de fanta uva e o de coca-cola, gente e a minha mãe deu o nome dele de lockpock porque ele estoura na boca, né ó, gente, pegamos bastante, tá e vamos jogar tudo na boca, né tem tipo uns cristais ele tá pulando na minha mão já 3, 2, 1, e já tá ouvindo? hum, esse é gostoso é bom, gente ele dá mais estourado e se machuca ele tem uns cristais que explode nossa, ó tem uns que estoura forte e depois desse blockpock todo aí, gente vamos experimentar essa balinha da Hello Kitty ai, a bala já é tão fofa, gente olha, as balinhas são de estrelinhas eu vou pegar a de uva ai, gente, que é muito fofa vamos pegar a de maçã, que é da Hello Kitty maçã, Hello Kitty então vai, então de maçã, que é vermelhinha é estrelinha, gente, que fofo vai, então achei bem gostoso, vamos lá 3, 2, 1, e já ela machuca só da boca com essas pontas da estrela é, essas pontas da estrela verdade esperava mais é desse sabor, pelo menos esperava mais não achei nada demais é a embalagem muito bonita mas vamos dar de limão vamos ver se a de limão tem um sabor um pouquinho melhor, né 3, 2, 1, e já é, essa aqui é melhorzinha essa aqui tem sabor digamos assim é de morango não é de maçã é bem sem graça ai, morre na boca gente do céu tô me machucando mas gente, assim é só a embalagem que é super fofa mesmo porque assim dizem nossa, que bala suculenta, deliciosa essa daqui parece ser melhor é você queria mais ou menos gente não é aquela coisa não bom gente o próximo docinho é esse daqui que são balinhas também de 3 sabores da Moff da Moff e tem 3 sabores tem sabor de leite leite com morango e leite com chocolate parece ser melhor parece ser gostosa essas balinhas de leite elas são mais saborosas mesmo, né é eu vou pegar a embalagem de chocolate olha o coelhinho eu vou pegar de morango tá leite com morango é, leite com morango a embalagem é muito fofa gente, sério nossa, olha que bonitinha ai, olha que linda essa, Thalita ai, eu amo essa flor que bonitinha bonitinha, né é dura também gente, é uma balinha dura não pode morder vamos lá então vai, 3, 2, 1, e já nossa, que delícia essa aqui de chocolate a de morango é fraquinha parece que eu tô com tô tomando sabe aquele todinho de caixa gente nossa, que gostoso a de morango eu achei fraca mas não é ruim é melhor que a da Hello Kitty gostei muito dessa aqui de chocolate, gente sério, muito boa e o próximo e o próximo e o próximo nossa e o próximo dozinho, gente é esse daqui que é um chiclete que eu falei pra vocês no começo do vídeo eu adoro a chiclete e tá falando aqui que tem sabor de Coca-Cola tem uma coisa escrita nele não tem? ah, tem ah, são tipo frases do dia a dia bem amolinho mas tem cara que é aquele chiclete que não dura muito sabor coloca mais dois eu coloco mais dois nossa vamos ver o tamanho que vai ficar vai nossa pensou se fosse esse naquele desafio do chiclete nossa dá pra fazer não poderia ter feito mas a gente não sabia né nossa, tá muito grande com quatro tá tipo se vocês querem que a gente grave gente esse vídeo o desafio do chiclete só que com esse chiclete aqui de palito é um palitão, né curtam muito esse vídeo aqui, ó que a gente volta com o desafio do chiclete arrevanche nossa se for fazer um desafio com esse aqui se você colocar o outro vai ficar assim, ó nossa dá pra até fazer mico no final de quem perder então se vocês quiserem que a gente grave deixa os micos aqui abaixo e clique bastante em gostei seja bomzinho seja bomzinho, gente por favor porque o chiclete é grande e vamos para o último, gente na verdade não é um doce é um salgadinho, né é salgadinho vamos lá é da Disney, gente é da Disneyland diz que é apimentado uh, é pimentinha é aquela pimentinha, gente mamamia ai, gente não quero finalizar com chave de ouro esse vídeo agora essa pimentinha eu não quero a Bruna falou que é super apimentado, né não cheira legal, não pera, eu vou pegar água vamos lá, então 3, 2, 1 e jacaré você colocou hum, não é tão nossa quase caiu na minha água o negócio aqui é parecido com aquele salgadinho que o seu pai comprava quanto eu imaginava, gente mas não é tão ele queima a ponta da língua queima mas é gostosinho até nossa tô colocando vários põe vários não é aquela coisa tipo nossa é, mas é apimentado mas é isso, gente esses foram os docinhos acabou os docinhos agora, gente espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem que a gente volte a fazer o desafio do chiclete gente, curtam bastante tem bastante gostei, gente vamos chegar aos 45 mil likes 45 mil likes pra gente gravar o vídeo do desafio do chiclete com aquele chiclete de palito ali aquele bem grandão, gente é bem diferente e é isso, gente e não esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais elas estarão aqui, gente acompanha a gente lá no snap, no insta a gente sempre tá por lá e é isso se você é novo se inscreva aqui tem bastante pessoas falando que não estão recebendo que tem vídeo novo no canal é, então clica aqui, ó no começo ativa o sininho lá pra vocês receberem se sair o vídeo vai apitar no celular de vocês vídeo novo, tá? então assim vocês ficam acompanhando os vídeos novo, tá bom? um super beijo e até os próximos vídeos bye! tchau! tchau!